Olá meus amores, tudo bom com vocês? Bom galera, no vídeo de hoje eu vim fazer a minha rotina da noite após eu chego da escola Eu espero muito que vocês gostem, tá? Então não esquece de deixar o like e se inscrever aqui embaixo no canal Gente, eu vou fazer narrando esse vídeo porque eu estou gripada e minha voz está um pouco esquisita Então eu vou fazer narrando e vocês vão ver tudo aí, pode acompanhar tudo certinho aí, tá? Aí agora eu tava vendo meu cabelo como que tava, né? Todo dia eu chegue e olho, né? Então eu já fiz uma finalização basicona e bora logo Bom gente, agora eu tava fazendo um café da tarde pra me tomar Aí eu tava arrumando um chá pra mim, porque eu tô gripada, né? Então eu tô tomando um chá com umas boachinhas, tá? Então eu continuei vendo aí, eu tava fazendo, abarrei o cabelo, tirei óculos Tchau, tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Eu estava tomando meu chá, né? Gente, espero que vocês estejam gostando do vídeo Então já deixa o like, se inscreve e me segue lá no Instagram E vai estar saindo vários videozinhos agora pra vocês Um dia sim e um dia não, tá? Espero que vocês estejam gostando Legenda Adriana Zanotto 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 Bom, gente, dessa hora eu fui dar uma arrumadinha nas coisas de unha que tinha ali no cantinho Gente, vocês ignoram a minha voz porque eu tô gripada Então minha voz tá muito, muito baixinha e feia É Aí depois de ter arrumado bem as coisas Eu fui Passar um creminho na pele, né? Pra dar uma hidratadinha E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto